E aí, gurizada do canal, entendeu? Coisarado, sou mesmo que é Adriano. Eu quero falar primeiramente do Campo de Torres, tá? Que eu conheci, tive o prazer de conhecer. Campo em Lagoa Jardim. Gurizada, esse camping é um camping pé na areia, que se chama, né? É um camping beira-mar, então ele é um camping muito estruturado, tá? Ele aceita motorhome, combi-home, ele aceita moto, bicicleta, barraca, né? Coisarado. Eu super indico, tá? Ele é um camping que ele fica no balneário de Itapeva, na Praia de Torres, tá? Ele fica a cerca aí de 7, 8 quilômetros ali de Torres. O que nós temos lá? Nós temos toda uma estrutura pra barraca, muita tomada, nós temos cozinha comunitária, banheiros super limpos, eu nunca vi banheiros tão limpos como lá no Lagoa Jardim. Tá, gurizada? Aí ele tem uma outra área que é pra motorhome, combi-home, moto e Coisarada, tá? Então o Seu Paulo lá, ó, parceiro do canal Tendel Coisarada, tá? É o único camping, assim, da região litoral aqui, do litoral norte, que eu posso dizer pra vocês que é um camping bacana. Ele é todo cercado, tá? Tem segurança 24 horas. E uma coisa bem legal é que pra quem gosta de praia, nós temos o litoral ali, então o oceano, né? Temos praia de mar, aí tá um dia xarope, tá um dia ventoso. Nos fundos do camping, nós temos, então, uma lagoa, tá? Por isso o nome do camping, Lagoa Jardim. Essa lagoa, ela fica bem reservada, tá? É uma lagoa que ela é pública, mas ela tem ligação juntamente com o camping, tá? Então tem um portão, tu pode estar ali, tem a soma, tem banco, tem Coisarada, tu vai ali, toma o teu mate, tá? Então tá aí. Então essa dica, então, de litoral, de praia, tá, gurizada? Eu vou deixar tudo na descrição do vídeo, tanto o Lagoa Jardim, como todos os campos que eu vou estar indicando pra vocês. Vai ter lá o link do vídeo, né? No YouTube, vai ter Instagram, Facebook, contato, né? Telefone direto das pessoas, tá, gurizada? Então, assim, ó, é um lugar que eu super indico pra vocês. Campo em Lagoa Jardim, então, vamos falar pra Editores, que é lá em Itapeva, que é do lado, bem pertinho, tá, gurizada? O camping número dois é um camping que eu tenho no meu coração, o camping Meregale, na cidade do Cará. O camping Meregale foi a primeira parceria que eu tive do canal Tendel Coisarada, tá? O Thiago é um cara que tem uma visão de negócio muito à frente, tá? Foi o primeiro que deu a oportunidade com o canal de YouTube, né? Pra estar entrando e fazendo as filmagens, enfim. A gente fez dois sorteios lá, um de área de barraca e um de área de cabana, que ele também tem umas cabanas. Então, a estrutura do Meregale é uma estrutura muito boa. Ele também aceita motorhome, tá? Ele aceita combi, né? Ele tem os quiosques, tu vai botar tua barraca no quiosque, não quer ficar no quiosque, vai lá, bota na grama. Tem áreas planas, tem muita sombra. Ele tem uns banheiros muito bons, tá? Ele não tem cozinha comunitária. E ele também aceita pet, tá, gurizada? Então, é um camping que fica bem pertinho de Porto Alegre, pra quem não quer andar num lugar muito longe. É um camping que fica aí cerca de 90 km de Porto Alegre, né? Tem pela Freeway, pega a estadual entre Santo Antônio ali, tem a plaquinha, tudo certinho. Então, assim, gurizada, é um camping que eu super indico, né? Inclusive, ele abriu as portas pra gente fazer o encontro de youtubers do Rio Grande do Sul. Foi o primeiro encontro de youtubers aqui do Rio Grande do Sul. Tudo 0800, tá? Gurizada aí, 15 canais foram convidados, né? Pra divulgar tanto canais do YouTube que divulgam aqui, né? Campos da região, quanto, propriamente dito, o camping. Então, o Thiago é um cara exemplar, tá de parabéns. É um cara que eu admiro demais, tem uma visão de negócio muito boa. Então, vamos pro camping número 3. Também na cidade do Cará, tá, gurizada? É o Itus Camp, tá? É um camping que fica ali perto do Meregale. Não existe concorrência, cada um tem o seu estilo. Então, o Itus Camp, ele é um camping diferenciado na questão da estrutura dele, tá? Ele tem piscina, ele tem um salão de eventos muito grande. Então, tu quer fazer o teu casamento, tu quer fazer formatura, tu quer fazer aniversário, tu quer fazer uma confortabilização de família. O Itus tem esse salão, ele tem uma cozinha comunitária, gurizada, muito bacana. Tudo produtos, assim, vamos dizer, domésticos industriais pra uma quantia maior de pessoas. O Itus também fica aí cerca de 92, 93 quilômetros de Porto Alegre. Ele tem quadra de vôlei de areia, ele tem quadra de futebol de grama, ele tem toda a beira do Rio dos Sinos, lá uma praia muito bacana, com muita sombra. A parte de cima, então, ele tem área pra tanto botar barraca, quanto pra colocar motorhome, muita tomada. Os banheiros deles são exemplares, né? Tudo banheiros novos, tá, gurizada? Tem bateria tanto de vaso sanitário quanto de chuveiro, tá? Então, assim, o Itus é um cara muito bacana, né? Vale a pena negociar com ele. Também é um parceiro do canal Tender Coisa Arada. Ele recebe muito bem, o atendimento dele é muito bom. O Campo Remanso é um camping diferente, eu nunca tinha visto um camping assim. Ele, além de ter lugar pra receber tanta estrutura de motorhome, combi, barraca, ele aluga a barraca. Então, vamos dizer assim, ó, tu quer começar no camping, tá meio receoso, assim, o camping, ele tem lá um lugar bem bacana, tem uns tablados, não fica no chão direto, tem uns tablados. Ele aluga a barraca pra ti, tá? Ele deixa a barraca montadinha lá no tablado, aí tu só leva as tuas coisas, né? Leva o teu colchão, leva o básico, né? Travesseiro, cobertor. Ele tem muitos banheiros, tá? Ele tem muita tomada e o principal dele tem muita sombra, tá? Isso faz muita diferença aí pro pessoal. Quer parar numa sombrinha ali, quer ficar de boa, quer passar o dia. Todos esses campos que eu tô falando, dá pra te passar o dia, tá? Dá pra te passar o fim de semana, dá pra te tirar as tuas férias de uma semana, um mês, como tu quiser. O atendimento dele é muito bom, ele tem um bar, tem mesa de sinuca, é um lugar bem bacana, aceita pet também, tá? Todos os campos que eu tô falando, gurizada, eles aceitam pet. Então é bem bacana. Rio dos Sinos também tem uma praia bem legal, uns rochedos, uns paredão de rocha, ó. Top das galáxias. Camping Conduto. Gurizada, esse camping realmente é um camping muito legal, tá? É um camping também que tem uma estrutura bacana. Eles têm restaurante, tá? Eles têm café da manhã, lanches em geral, todos têm. Mas eles têm uma área bem específica pra isso. Eles aceitam também combi, barraca, barca de teto. Eu vi, foi a primeira barca de teto que eu vi, foi lá no Camping Conduto. Tá? Eles têm uma área ali também, no riozinho, tá? Uma área de praia. Eles têm uma bela de uma trilha top, gurizada, assim, que sai lá no Conduto, passo que a água vinha, né? E até o moinho, enfim, tem uma história lá bem bacana. Pessoal super gente boa, me atenderam super bem. Aceito pet, muita sombra. Então, o pessoal aí que tá de parabéns também. Parceiro do canal Tendé Coisarada, né? Aceitaram essa parceria aí. Inclusive, eu quero deixar um recado aí pra todo o pessoal aí que tem camping, pousada aí no Rio Grande do Sul. Tá? Pra qualquer coisa, quiser gravar o teu camping, tua pousada, cabana, entre em contato, tá? Eu deixei meu WhatsApp do canal aqui na descrição do vídeo, tá? Tem meu Instagram, tem meu Facebook, tá tudo aí. É arroba Tendé Coisarada. Se quiser gravar lá o teu espaço, fazer uma divulgação bacana, conta comigo aí. É só a gente fechar essa parceria. Hoje eu sou o canal do YouTube aqui no Rio Grande do Sul que mais divulga campings. Então, eu tenho um público bem bacana. E eu conto com todos vocês aí que querem divulgar o lugar de vocês. Tá bom, gurizada? Então, o Campo e Conduto é um lugar que eu super indico. A cidade de Riozinho é muito top. Lá tem vários pontos turísticos, tem cascata, cachoeira. Se vocês querem fazer trilha, tem tudo lá. É muito bacana. Atendimento padrão, tá? É um lugar bem família. Todos os campings que eu filmo são campings família. Deixar isso ressaltado, tá, gurizada? Então, é bem bacana mesmo. Tá, gurizada? Então, esse aí foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Deixe teu like, compartilha nas tuas mídias sociais. E até a próxima. Fui!